Pessoal, uma bananeira que o seu Valdir plantou e ele vai falar qual é o nome dessa bananeira. Fala aí, seu Valdir. Essa é banana, Léo. É banana nanica. Isso é a cada caixa. Banana nanica? Banica. É da banana boa. É boa, né? É da cada caixa desse tamanho, assim, ó. É? É. Vem cá aí, por que você fez esse cercadinho todo de tela, assim? Aí é uma das galinhas não beliscar as mudinhas. Se você fez esse cá, atrasa. Atrasa, né? Aí atrasa o crescimento. É, atrasa o crescimento. E seu Valdir também já tem uma irrigação aí, né? Foi. Isso aí vai colocar água lá e arrecadar. É isso aí, pessoal. Vamos estar mostrando também ali a plantação de laranja dele. Olha, pessoal. A banana nanica é essa daqui, ó. Bom, aqui o caixa deu pequeno, porque ela já está muito verde. Mas eu plantei a muda lá, lá que vai secar, acho muito bacana. Hein, seu Valdir? De que a banana nanica é essa aí, ó. É, isso aí serve até de remédio, rapaz. Remédio? É. E o pessoal, o pezinho dela, como que é, baixinho, ó. É, isso aí serve até de remédio. De que a muda lá, você arrancou aí pra plantar lá. Foi. E dá rápido, hein? Dá. Banana nanica, pessoal. Aí, ó. Seu Valdir aí, aqui no quintal. Tá aí, pessoal. Espero que vocês gostem. E dê o like e se inscreva no canal. Olá, pessoal. Eu estou mostrando hoje no vídeo os pés de laranja. Tá bem carregado mesmo de laranja. Eu vou estar mostrando agora. Poucos pés, mas tá bem carregado mesmo. Logo, logo tem laranja. Já tá tudo grandinho já. Vou estar mostrando aqui agora. Tá aí, ó. Pessoal, ó. Tá aí o plantaçãozinho no laranja. Tá aí, pessoal, ó. Bem grandinha. Logo, logo, tá no ponto. Tem mais outro pé aqui. Tem mais outro pé aqui. Tem mais um pé de mamão. Carta de bananeira. É isso aí, pessoal. Aqui também no quintal tem aqui o pé de pinha. Já tem umas pinhazinhas aí, pessoal. Tem mais uma pinhazinha. Tem mais pinhazinha. Logo, logo tem muita pinha. Mostrando aí pra vocês, ó. Aqui no sertão dá de tudo. Tem pinha grande aqui, ó. É isso aí pessoal Tem mais uma sapinhazinha por aqui Essa sapinhazinha também Tem mais aqui